Olá pessoal, tudo bem? Hoje é noite de alegria, é uma noite, hoje é dia de Natal, dia de comemoração, hoje temos como, temos muitos comes e bebes, entendeu? Já vou mostrar para vocês daqui a pouco, os bolos, os doces, muita coisa que a gente fez aqui para comemorar esse Natal, entendeu? Enquanto isso, você já vai dando um joinha, inscrevendo no nosso canal, no canal do José Ivanildo, entendeu? E vamos que vamos para a festa, hoje é noite de alegria, vamos nessa pessoal! Eu estou mostrando para vocês, é pessoal, olha aqui, quero mostrar para vocês, e quero desejar para vocês um Feliz Natal, temos aqui, o que significa que tudo isso aqui, o que é isso aqui, que é isso aqui, isso aqui é arroz, esse aqui, uma torta, e este, torta banoffee, estão falando aí, que eu não sei não, e este aqui, esse aqui é pavê, este é um pavê, é o pavê, é o pavê não, é o mousse, esse aqui é o mousse, esse aqui é o macarronado, parece? Não, não, salpicão, ah, o salpicão, esse é o salpicão, e este aqui é o panetone, eu não entendo bem dessas coisas não, mas estão sofrendo para mim pessoal, aqui, esse é o panetone, esse é o panetone, e esse é a rabanada, eu sei que é, é a rabanada, esse aqui, e esse aqui, um pavê de morango, e um morango, ah, é, é um morango só, ele aqui ó, um moranguinho, um pavê de um morango, E esse aqui é o caldo verde pessoal, caldo verde, tá cortando até o panetone, isso é festividade, isso é... Criança já gritando e é assim mesmo, é família, garotada, é tudo, não tem gente aqui, nada. O Leonardo já tá? Aqui já saiu o pedaço, já. Isso aqui é pra tomar caldo, caldo, caldo. Caldo, caldo, caldo. É o que? Sapicão? É. Não, sapicão. Esse aqui é o sapicão. Sapicão é aquele... Olha o que eu vou colocar. É aquele de sal. Não vai cair, Manu. Olha aqui o guaraná. Não, não vai cair. Tá bom. Isso aqui é o que? É que botou o pimentão. É. É um tapinho. Tá bom, El? Tá bom. Eu não quero comer não, vou colocar essa aqui. É um show de bola, hein. Não, vai cair. 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 Não, vai cair.